Nesse vídeo eu vou jogar um dos melhores jogos do ano, o Dave the Diver, mas eu não vou só jogar ele, eu vou completar 100% dele e ainda cumprir um objetivo adicional. Esse é o Dave. O Dave é um mergulhador que foi chamado para comer sushi por seu amigo Cobra, um cara malandro e de nome bem condizente. Quando ele chega no local, o Dave descobre que na realidade ele não foi comer sushi, mas sim mergulhar e pescar num poço azul gigante, um lugar onde a vida maria convergia e o oceano mudava a cada mergulho. Ah, e o sushi existia sim. Ele era a responsabilidade do Bancho, um chefe super rígido e dedicado à arte da culinária e cozinheiro do Bancho Sushi, o restaurante que agora também seria gerenciado pelo Dave durante a noite e utilizaria os peixes que ele pescasse. O meu objetivo é completar 100% das conquistas deste jogo na Steam e pescar todos os peixes. Eu espero que gostem do vídeo e se gostarem, lembrem de deixar o like e a inscrição já que ajuda muito o canal. Nos primeiros dias, eu aprendi a pescar e a cuidar do restaurante. Na primeira noite, o restaurante sofreu com um terremoto e eu tive que trabalhar para apagar os reparos. Nessa parte do jogo, eu também conheci vários NPCs que iriam ocasionalmente me dar quests e me ajudar a progredir no jogo. Tem a Ellie, que é uma bióloga marinha, que me pede amostras de recursos e vida marinha para suas pesquisas. O Duff, que é um nerd viciado em armas e idols, e ele faz upgrades e cria as armas que eu encontro por aí. O quarto e mais importante para esse vídeo é o Dr. Bacon, um arqueólogo que estuda o povo marinho, que é uma civilização lendária de pessoas-peixe que ocupavam essa região, e ele pediu para o Dave encontrar alguns artefatos perdidos. O Dave não estava muito empolgado com essa ideia, mas o cobra logo pensou na possibilidade de lucrar com o turismo caso alguma descoberta fosse feita pelo Dr. Bacon, e convenceu ele a ajudar. Também tinha a Yoshi, que era uma cliente especial que tinha um passado com o bancho. E o Sato, um colecionador de cartas marinca, um aplicativo que dava cartas para colecionar correspondentes aos peixes que eu encontrava no oceano. Encontrava e pescava, claro. Eu encontrei alguns artefatos para o Dr. Bacon, e ele me deu um radar para rastrear o povo marinho. Durante o mergulho, eu encontrei um golfinho que pediu a minha ajuda para libertar um amigo dele, o golfinho rosa. Depois desse ato de amor pela vida marinha, eu acabei com um tubarão para mandar a carne para o bancho, e também dei de cara com uma lula gigante. De noite, no restaurante, eu entreguei o tubarão ao bancho, que fez um assado bem diferente para a Yoshi. A Yoshi gostou tanto que se ofereceu para ser recrutadora do restaurante, trazendo mais funcionários para trabalhar comigo. Nós também abrimos uma conta no Cooksta, um aplicativo de avaliação de restaurantes e que atraía mais clientes. Um dos meus objetivos era chegar no nível máximo desse aplicativo, que era o diamante. Por causa da profundidade crítica em alguns lugares do oceano, eu precisava fazer melhorias no equipamento de mergulho para poder carregar mais coisas, ter mais oxigênio e, o mais importante, mergulhar mais fundo. Então eu melhorei a minha roupa e parti para o oceano, ajudando novamente o meu amigo golfinho e investigando alguns sinais a pedido do Dr. Bacon. No dia 7, eu já tinha passado dos 20 seguidores e duas receitas pesquisadas no Cooksta, e a equipe de avaliação do aplicativo foi até o restaurante para validar o meu novo ranking de prata. Durante as minhas explorações, eu encontrei peças de drone para o cobra e pesquei muitos peixes, até alguns tubarões. Nesse período, eu também contratei funcionários para o restaurante e comecei a servir pratos cada vez mais elaborados, que rendiam mais dinheiro para o meu bolso. No dia 10, eu fui até o local do sinal que o radar do Dr. Bacon indicava e usei algumas bombas do cobra para explodir uma entrada bloqueada por pedras, o que revelou uma câmara de registros do povo marinho, com um mural enorme na parede e alguns artefatos no chão. Eu usei uma câmera que o Dr. Bacon me deu para registrar aquilo ali. Na superfície, eu fui surpreendido por um barco cheio de manifestantes da Sea Blue, uma organização que supostamente luta pela proteção dos mares, liderada pelo John Watson. Eles me ameaçam um pouco e depois vão embora. No restaurante, eu recebi mais um cliente VIP. O nome dele era Vincent Yamaoka, que apresentava o programa culinário The Star Chef. Ele veio visitar o Chef Bancho para testar suas habilidades na cozinha. Depois de fechar o restaurante, apareceu uma cutscene de duas pessoas do povo marinho na câmara de registros que eu tinha encontrado. Uma delas foi sequestrada pela lula gigante que eu tinha visto antes. Com esses indícios da existência do povo marinho, o Dr. Bacon pediu para que eu fosse mais fundo no oceano. O Duff iria me dar uma lanterna de cabeça para explorar as profundezas do oceano que eram escuras, mas antes eu precisava recuperar um pacote para ele. Eu entrei em um navio naufragado e tive que lutar contra aquela lula gigante. Depois de aprender os movimentos dela, foi até que bem fácil. Isso libertou a mulher do povo marinho, que tinha sido sequestrada, e eles foram embora. Eu peguei a caixa para o Duff e era uma action figure de uma tal de Lias Chang. Como recompensa por resgatar a idol dele intacta, o Duff me deu a lanterna de cabeça para eu finalmente poder explorar as profundezas. Depois disso, eu liguei para o Bancho para perguntar se nós poderíamos usar a carne da lula gigante no restaurante. E ele resolveu fazer uma festa com ela, só para os amigos do restaurante. Na festa, eu falei com o pessoal e a Yoshi me elogiou pela evolução com o restaurante. O cobra continua empenhado em se aproveitar de qualquer situação para ganhar dinheiro, e o Dr. Bacon ficou chocado quando disse que eu vi o povo marinho pessoalmente. Depois disso, o Dave fez um brinde e a galera curtiu o momento. Mas tudo isso foi observado de longe pelo John Watson da Sea Blue. No dia 12, eu dei de cara com o John Watson de novo, que começou a disparar bombas contra mim, e reclamar dos danos causados por essas bombas, bem na vibe dessa foto aqui. Eu derrotei ele tranquilamente e parti para as profundezas. Chegando nas profundezas, assim como nas áreas anteriores, eu vi vários peixes únicos e até alguns minérios diferentes. Em uma das cavernas, eu encontrei os dois marinhos. A mulher parecia estar ferida ou desacordada. Para entender o que eles diziam, eu falei com o Dr. Bacon sobre a possibilidade de fazer um tradutor com base nos estudos que ele tinha e nos recursos que eu tinha coletado. Nesse meio tempo, eu recebi a ligação do Udo, um repórter que trabalha para uma revista chamada Pescado Semanal, e ele me pediu para tirar algumas fotos embaixo d'água. Durante a noite, o Bancho serviu o Vincent Yamaoka, que ficou completamente impressionado com o prato, e me deu uma geladeira para servir cerveja gelada no restaurante. No dia seguinte, o Dr. Bacon me entregou o tradutor, e assim eu pude me comunicar com o povo marinho. O homem se chama Suan, e a mulher é a princesa do povo marinho, a Ramo. Ela ficou desacordada depois da luta com a Lula, e o Suan me pediu para buscar alguns corais para fazer um prato que poderia ajudar. Ele pediu que eu procurasse um chefe. Depois disso, eu encontrei um peixe lua para tirar uma foto para o Udo. Já na superfície, eu fui direto para o restaurante e pedi a ajuda do Bancho, com o problema dos marinhos. Ele preparou um mingau feito de coral. Eu também tive que lidar com uma cliente adolescente chamada Maki, que pediu que eu servisse um prato à base de enxarel, e um outro cliente barulhento chamado Otto, que me pediu um curry de moreia. No dia 14, eu mergulhei para pegar todos os ingredientes para esses pratos e entregar um mingau para o Suan. Depois de tomar o mingau, a princesa recuperou a força e começou a conversar comigo, me pedindo para escoltar ela de volta para a vila do povo marinho, já que fui eu quem derrotou a Lula. Durante a noite, eu mergulhei atrás da moreia para o prato do Otto, já que ela é um peixe noturno, e eu também servi o prato da Maki no restaurante. Ela gostou muito e disse que é a comida favorita do seu pai, que está desaparecido desde que saiu para explorar as profundezas do oceano. Ela também me deu uma rede para pegar criaturas pequenas, e me pediu para pegar um Cleone, já que era o fantoche dela. No dia seguinte, eu fiz alguns puzzles necessários para entrar na vila do povo marinho, mas antes de conseguir entrar, nós nos deparamos com uma enguia-lobo gigante, e começou uma nova boss fight. Nessa, eu tinha que me segurar nas âncoras fixadas no teto para escapar dos ataques e atirar na cauda dela quando tivesse a oportunidade. Depois de matar a enguia, eu peguei um pouco da carne dela e nós entramos na vila. Logo de cara, os guardas nos levaram ao líder da vila, o Tenzin. A princesa explicou que saiu para procurar a fonte dos tremores, o mesmo que destruiu o restaurante lá no começo do jogo, e do derretimento do gelo da árvore do povo marinho, e sugere que os humanos poderiam ajudar. O Tenzin não concorda por conta da má fama dos humanos, e durante a conversa, nós vemos mais um tremor. A princesa explica que eu salvei ela da lula, e o líder concorda em me deixar ajudar, mas só depois de conseguir a confiança do povo da vila. Para isso, eu deveria fazer uma série de quests dos aldeões e conseguir pontos de confiança com o pessoal dali. Durante a noite, eu encontrei a senhora Yoshi depois do expediente, e ela me contou a história do Bancho. Basicamente, o Bancho era um chefe de cozinha em um restaurante de um hotel de luxo, que um dia hospedou a Lois Crawford, uma atriz de cinema e renomada crítica gastronômica. Eles decidiram servir comida japonesa para ela, e claro que o Bancho iria cozinhar. O problema é que o Bancho sempre foi muito rígido com os seus pratos, sem ligar muito para o gosto do cliente, só para a arte da culinária. Ele acredita que o sabor fala por si só. Acontece que a Lois odiou a apresentação do prato e sequer experimentou ele, e depois disso saiu deixando uma review ruim do hotel, que levou o Bancho a pedir demissão. A Yoshi disse que a convivência do Bancho com o David tinha melhorado esse lado teimoso dele. Logo no início do dia 16, eu contei ao Dr. Bacon tudo o que tinha acontecido no dia anterior com o povo marinho, e ele me aconselhou a ajudar eles. Já na vila, eu fiz algumas pequenas missões para a galera de lá, e passei a ganhar a confiança do Tenzin, até participei de uma corrida de cavalo marinho. Enquanto eu pegava os Cleones para a Maki, de repente eu fui raptado pela Cleone rainha e iniciei uma boss fight. A luta foi bem simples, eu só atirei nela até matar e peguei a carne dela. Depois da luta, eu vi uma moldura digital no chão. De noite, eu encontrei a Maki e entreguei a moldura digital para ela. Nela, tinha um vídeo do pai da Maki deixando um último recado, pedindo desculpas por não ter sido presente e desejando que ela realize o sonho de se tornar uma chefe. Ela pede para trabalhar no restaurante e o Bancho aceita ela como um aprendiz. Em seguida, eu comecei o expediente e servi o curry de moreia ao Otto, que gostou muito e disse que lembrava da infância. Ele gostou tanto que transformou uma área perto do restaurante em um criadouro de peixes e iria me ajudar com isso. Depois de entregar as quests, o meu crédito com o líder do povo marinho chegou ao máximo e ele me contou sobre o problema que eles enfrentavam. Ele disse que possuem uma árvore no centro da vila chamada Árvore Divina. Essa árvore é coberta de gelo e eles usam os frutos como fonte de energia, já que as suas raízes puxam o calor da terra. O problema é que a geleira está começando a derreter e à medida que a temperatura da árvore aumenta, o povo marinho começa a adoecer. Assim, ele me pede para verificar a área glacial embaixo da vila e encontrar a fonte do problema. De volta ao barco, de noite, o Sato apareceu e me disse que a tempestade cria um vórtex na água, o que leva a uma carta de chefe rara, uma boss fight com alguma criatura marinha. Eu entrei no vórtex e encontrei um caranguejo eremita gigante que usa um caminhão como casa. Essa boss fight foi um pouco mais difícil e eu demorei para entender a fraqueza do caranguejo, já acabei morrendo algumas vezes, por isso eu resolvi voltar outro dia. No restaurante eu recebi a visita de mais um cliente VIP, dessa vez foi o diretor de cinema chamado Michael Bang, que queria uma comida que o inspirasse. O Bancho disse que se emocionou com os filmes dele e prometeu criar um prato inspirador à base de arroz. O Otto ouviu a conversa e abriu uma fazenda perto do restaurante para que eu pudesse cultivar arroz e outros ingredientes. Logo depois eu recebi a visita do Cooksta para validar o meu ranking de ouro, liberando mais recursos e receitas. O próximo ranking era o Platina, e eu já tinha batido os requisitos de receitas pesquisadas e seguidores. Faltava só o placar de sabor. O placar de sabor é aumentado conforme você pesquisa receitas mais elaboradas ou melhor as que você já tem. Eu precisava de uma que atingisse os 250 pontos. Então esse era um dos meus próximos objetivos, agora que eu já estava me aproximando do fim do jogo. Com o festival do Atum chegando, eu fui até o oceano para pescar alguns com uma armadilha que o cobra me deu. Depois eu fui até o encontro do Suan para encontrar a chave da área glacial, e ele me levou até uma caverna abandonada onde estaria essa chave. Chegando lá, eu comecei a explorar e dei de cara com alguns marinhos zumbis chamados de gadons. Eu fiz um puzzle para conseguir a chave e tive que fazer um stealth para escapar deles. Depois de escapar dos gadons e sair da caverna, eu ainda tinha mais uma surpresa. O John Watson da Sea Blue apareceu mais uma vez, só que agora ele usava uma armadura bem tecnológica e eu tive que lutar contra ele. A luta contra ele foi um pouco chata. Eu tinha que desviar dos mísseis e arremessar eles de volta quando eles perdiam a velocidade, enquanto isso eu tinha que também desviar dos outros ataques dele. Depois que eu peguei o jeito, eu derrotei o John e fui até a vila novamente para entregar a chave da área glacial ao Tenzin, que me contou a história do povo marinho. Basicamente, alguns marinhos antigos foram corrompidos pelo poder extraído das frutas por um de seus engenheiros. Isso criou os gadons e a ameaça de uma criatura antiga chamada Yaoi, e eles tiveram que ser selados pelo Rei Long, o rei do povo marinho. Já de volta no restaurante, o cliente VIP chegou, o Michael Bang, e o Bancho disse que fez um prato explosivo com o arroz da fazenda. O diretor gostou tanto do prato que me deu um pôster autografado do seu novo filme para colocar no restaurante. Depois do expediente, eu controlei o Dr. Bacon em uma expedição numa caverna antiga com murais do povo marinho. Mais a fundo na caverna, eu encontrei uma porta selada, e dentro dela haviam vários restos mortais, e alguns murais mostrando que os humanos caçaram o povo marinho, e também encontrei um aparelho de respiração antigo. No dia 22, eu abri a porta da passagem glacial. No caminho, tinham vários novos peixes, alguns murais mostrando a história que o Tenzin me contou, e alguns puzzles para poder liberar o restante da passagem. Eu tive que usar os frutos da árvore divina para derreter o gelo enquanto mexia mecanismos e me escondia dos gadons. Na última sala, tinha um mural que mostrava algo que lembrava o Poço Azul Gigante, com vários peixes diferentes em um lugar só. Eu coloquei o fruto em um aparelho que transformava a energia em laser e que refletia no espelho da passagem, derretendo o gelo. Indo mais a fundo, eu tive que fazer mais alguns puzzles com espelhos e fugir de um gadon gigantesco que estava escondido em uma das salas. O Suami ajudou a derrubar uma pilha de pedras nele e abrir um portal. Assim eu poderia ir e vir à vontade sem ter que fazer todo esse caminho de novo. Durante a noite, eu recebi a visita de mais um cliente VIP. O rapper Suami, que me pediu um sushi vegetariano. Como eu não tinha vegetais à disposição, eu tive que ligar para o Otto e ele abriu uma área para cultivar eles na minha fazenda. Eu tento escapar de Star of the Valley, mas esse jogo me persegue em tudo que eu faço. É incrível. Depois do expediente, eu coloquei um traje de infiltração e tive que seguir um drone para entrar escondido na base da Sea Blue e conseguir uma peça mecânica para o Dr. Bacon. Dentro da base deles, eu encontrei vários guardas armados e uma fábrica clandestina de processamento de carne de golfinho. Eu sempre soube que eles não eram gente boa. Depois de um pequeno puzzle de stealth inspirado um pouco em Metal Gear, eu encontrei a sala com a peça mecânica. Nessa sala também tinha um quadro com fotos minhas do Dr. Bacon e até mesmo do bancho. Depois de pegar a peça em cima da mesa, os guardas me descobriram e eu tive que fazer uma fuga pela janela. No dia seguinte, eu entreguei a peça para o Dr. Bacon e servi o sushi vegetariano para o MC Sammy. E ele adorou. Enquanto ele falava sobre como o sushi fazia ele lembrar da infância, o Otto apareceu e instantaneamente reconheceu o Sammy. Eles eram pai e filho. O Otto tinha naufragado e ficado longe de casa por mais de oito anos. E eles se reconectaram e o Sammy passou a ficar na fazenda do Otto criando galinhas junto com ele. Agora eu tinha acesso a ovos na fazenda também. Esse também foi o dia da festa do Marlin, que foi bem lucrativo, apesar de não ter aumentado o placar de sabor. No dia 26, eu recebi um traje apropriado para explorar a área glacial, feito pelo Dr. Bacon. Ele usou aquela peça que eu roubei da Ciblu e um pedaço do tecido do povo marinho. Agora eu já estava entrando na última parte do jogo e eu fui direto na área glacial. Eu dei uma explorada, vendo todos os novos ingredientes e peixes que estavam por ali. Eu tirei uma foto de uma água viva para o Udo e liberei uma conquista. Na área glacial, eu encontrei uma parede com algumas inscrições na língua do povo marinho. De volta à vila, uma menina chamada Nyama me disse que o feitiço que estava nessa parede indicava que haviam três portas na área glacial e que cada uma dessas portas guardava um interruptor para abrir a sala de controle da árvore divina. Ela também me disse que os tremores que a gente estava sentindo vinham lá de dentro da sala de controle. Então eu teria que ir atrás dos três interruptores para abrir essa porta. Para encontrar o primeiro interruptor, eu precisaria lançar aquele feitiço que estava na parede. Mas como eu não falo a língua do povo marinho, eu teria que levar o Suan junto comigo. Entrando nessa primeira porta, eu me deparei com mais uma caverna de puzzles. Nada demais. O último puzzle era ajustar a posição de uma estátua do rei e assim eu liguei o primeiro interruptor. Eu ainda encontrei o Mjolnir na área glacial, liberando uma das conquistas mais raras do jogo. De volta à superfície, depois de morrer carregando uma cacetada de coisa, eu resolvi entrar novamente no Vortex e enfrentar o Caranguejo Eremita mais uma vez. Dessa vez, eu já estava acostumado com os movimentos dele e tinha uma boa ideia do que fazer. Eu só precisava derrubar esses latões explosivos na cabeça dele. Sinceramente, eu nem sei porque eu demorei tanto para fazer da outra vez. Durante a semana, eu fiz os outros dois puzzles das portas da área glacial. Na segunda, eu precisei da ajuda do Beluga da Vila do Povo Marinho e nós enfrentamos uma água-viva fantasma gigante para acessar o segundo interruptor. Eu encontrei o Swan na frente da terceira porta e ele disse que iria entrar comigo para me ajudar. Essa terceira porta era uma sessão de puzzles em dupla, onde eu iria controlar o Dave para as sessões de puzzles fora da água e o Swan para puzzles dentro dela. Esses puzzles colaborativos não param por aí. Antes de chegar ao terceiro interruptor, nós encontramos um boss, o Helicom. Durante a luta, eu tive que usar o Dave para atrair e bater no tubarão, enquanto o Swan batia nos frutos da árvore divina para estunar ele. Demorou um pouco, mas logo eu consegui e foi mais fácil do que a água-viva fantasma. Depois de ativar os três interruptores, eu fui direto para a porta da sala de controle e encontrei o John Watson de novo na entrada dela. O cara conseguiu me seguir até aqui, meu Deus do céu. Eu não tinha muito o que fazer, já que ele estava dentro de um submersível cheio de armas. Então eu só fiquei desviando um pouco até que, do nada, apareceu um cronossauro e destruiu ele. Agora a minha luta era contra esse verdadeiro monstro ancestral, um dinossauro extinto. Por sorte, eu tinha a arma do submersível do John e pude acertar alguns mísseis nele até que ele morresse. Depois dessa luta, eu recebi a visita de um drone do Dr. Bacon feito em parceria com o Duff. O Dr. Bacon me disse que as raízes da árvore divina impediam que as portas da sala de controle se abrissem e que o drone iria cortar elas com um laser. Eu peguei a carne do dinossauro e fui para a superfície, onde eu tive uma visita da Dona Clara, uma idosa que perdeu o marido para um ataque de um tubarão branco e buscava vingança. Depois eu fui direto para o restaurante, onde haveria um duelo entre o Banshu e o Wang Pang, um cliente VIP do programa do Vincent. Dessa vez eu pude controlar o Banshu durante a preparação do prato em uns minigames de cozinha. Esse jogo não para de me surpreender mesmo no late game, é impressionante o tanto de novidade que continua aparecendo. Dessa vez eu fui para a superfície, onde eu fui para a superfície, onde eu fui para No dia 29, o Udo me agradeceu pelo progresso com as fotos e me apresentou um radar de peixes e uma nova campanha da revista, Fishmon, temos que pegar. Esses peixes apareceriam semanalmente nesse radar e eu teria que pegar eles vivos, cada um com uma estratégia diferente, um peixe por semana. O peixe dessa semana era o peixe papagaio cabeçudo, que ficava perto do náufrago. Esse tinha uma couraça diferente na cabeça. Eu desci imediatamente para tentar pegar ele, mas eu não tinha nenhum equipamento para capturar ele vivo, então eu não conseguia cumprir o objetivo dessa semana. Durante a noite eu dei uma explorada e encontrei o tubarão branco no Vortex. A luta contra ele foi muito difícil, eu tinha que ficar dando um dano aos poucos e os ataques dele eram quase impossíveis de desviar. Eu fui levando até passar para a terceira fase da luta dele, quando isso aí aconteceu. Depois dessa ajuda da dona Clara, eu peguei a carne do tubarão e meti o pé para o restaurante. No dia 31, o Dr. Bacon me ligou e informou que as raízes tinham sido cortadas e a sala de controle estava acessível. Eu percebi que era o final do jogo quando o Dave me falou o seguinte. Sabendo que eu poderia completar o que faltava dos meus objetivos depois de zerar a história, eu resolvi ir direto para a sala de controle e enfrentar o último boss. Dentro da última área do jogo, os puzzles iniciais envolviam usar esses caramujos para ganhar acesso às diferentes salas. Explorando a área, eu acabei entrando em uma sala cheia de ovos que clodiam com várias criaturas pequenas tentando me atacar. Eu tive que usar o laser da fruta da árvore divina para me defender. Um pouco mais à frente, eu descobri o motivo dos tremores. Era a mãe dessas criaturas que estava absorvendo a energia da árvore divina. Era uma besta antiga chamada Yaoi. Felizmente, o drone do Duff já estava equipado com uma arma, um poder de bullet time e até mesmo um raio laser. O bullet time é esse slow motion aí que dá para você fazer. A luta dela tem três fases e não é nada muito especial. Nas duas primeiras, você luta contra ela usando o laser e desviando dos ataques dela. E na última, você só tem que fugir dela mesmo. Fugindo dela, você chega em uma sala sem saída e precisa desviar de uma última investida. Assim, a Yaoi dá uma cabeçada na parede e fica presa e machucada. Com a ajuda do Tenzin, da Ramo e dos outros do povo marinho, eu consegui usar uma arma que canaliza o poder do fruto divino e finalizar a boss fight, matando a Yaoi. O povo marinho ficou muito grato, agora eles iriam parar de ficar doente com o aumento da temperatura e de sofrer também com novos tremores. Já no Banjo Sushi, todo mundo estava reunido e me esperando. Todos os NPCs que tinham aparecido até agora e até o Duff estava lá em forma holográfica. O Dave conversou com cada um, se lembrando de tudo que passou para chegar até aqui e brindou com seus novos amigos para comemorar o fim dessa jornada. A história terminou, mas para mim ainda faltava bastante coisa. A maioria dos achievements, eu consegui jogando o jogo normalmente. Sobraram alguns fáceis que eu não tinha prestado atenção, mas os mais difíceis ainda precisavam ser liberados. No endgame, eu ainda precisava obter o ranking máximo do Cooksta, o de diamante, upar um funcionário para o nível 20, abrir uma filial do Banjo Sushi, capturar 5 fishmon, criar 5 Gyao, upar a fazenda para o nível máximo, alimentar o gato 20 vezes e também o meu desafio adicional, que era pescar todos os peixes, completando as cartas do Marinka. Esse vídeo já está bem longo, então eu vou dar uma resumida. interessante, você consegue esse objetivo quando você termina a questline do Vincent Yamaoka, derrotando o último desafiante do programa de TV. O último desafiante era um chefe italiano e o desafio era de massas, mas o detalhe é que quem acompanhava ele era a Lois Crawford, aquela que brigou com o Banjo no hotel. No final do desafio, ela finalmente prova a comida do Banjo e gosta tanto que se oferece para abrir uma filial do restaurante e pede desculpas pelo passado. O fishmon e o Gyao eram simples. O Gyao é um aplicativo do celular estilo Tamagotchi, era um bichinho que crescia e que você tinha que cuidar um pouco cada dia. Você só tem que cuidar dele e esperar ele chegar na fase adulta, contabilizando um Gyao. Eu cuidava deles e quando eles chegavam na fase adulta eu deixava eles morrerem para eu poder recomeçar e criar mais um, assim conseguindo os 5 necessários para a conquista da Steam. Já o fishmon só dependia do tempo, toda semana aparecia um diferente e eu tinha que pescar eles, nada demais mesmo, o mais desafiador foi o primeiro que eu tinha que capturar vivo e eu não tinha nenhum tranquilizante, o resto foi bem tranquilo. Falando em depender do tempo, alimentar o gato e o pá, a fazenda, era a mesma coisa. Todo dia eu passava no restaurante e dava um pouco de comida para o gato, que eventualmente trouxe a sua família para morar com ele no Banjo Sushi. A fazenda também era só questão de dinheiro e não era tanto, eu ia comprando os upgrades com o Watto aos poucos. Para o pau funcionar para o nível 20 eu escolhi a Kyoko e eu precisaria desembolsar mais de 300 mil de gold, esse foi bem difícil. Agora, os mais difíceis com certeza foram os de conseguir o nível diamante no Cooksta e pescar todos os peixes. Para o Cooksta eu precisava chegar no diamante, já que mais ou menos no dia 3 eu peguei o rank platina sem muita dificuldade, eu acho que faltava uns 10 no placar de sabor só. Só que, para o ranking diamante eu precisava conseguir o placar de sabor de 375, 720 seguidores e 32 receitas pesquisadas. A parte mais difícil seria o placar de sabor, já que eu não tinha nada que chegava perto desse número de 375 e eu ainda não tinha ideia de como conseguir ele. Agora, sem dúvidas, o mais difícil seria pescar todos os peixes. O problema desse desafio é que os peixes vão alternando toda semana e eu não tinha focado em fazer isso antes, já que eu queria finalizar a história primeiro. O lado bom é que, mesmo sem focar nisso, eu tinha conseguido a maioria dos peixes sem querer. Para a parte de águas rasas eu precisava do peixe palhaço, do serrão, do aniquim, tubarão zebra e a foto do golfinho rosa. As fotos também contavam para o marinka. Para a parte de profundidade média eu precisava do sarrajão do Atlântico, da lula de hambolt e o agulhão. Esses eu até encontrei com uma certa facilidade depois de zerar o jogo. Para a parte das profundezas eu precisava só tirar uma foto de uma tartaruga de couro. A pior parte do marinka são os cavalos marinhos e eu precisava pegar alguns em cada setor da água para conseguir completar tudo. Os cavalos marinhos são horríveis de pegar porque você simplesmente não consegue identificar quais são. Então é lógico que eu peguei vários e vários cavalos marinhos repetidos até conseguir todos que eu precisava. No final faltavam dois, um que estava nas profundezas e outro na zona thermal. Eu comecei o grind do endgame tentando pegar todos os peixes e fazer os outros objetivos durante o dia e durante a noite focando em ganhar dinheiro e conseguir o placar de sabor. Eu passava os dias fazendo os guiaus do celular, mergulhando de cima a baixo no oceano para ver se eu encontrava algum dos peixes que faltavam e visitando a fazenda para upar ela com o oto e crescer os vegetais para os meus pratos. Eu percebi que um dos meus pratos mais lucrativos era o sushi vegetariano, que também tinha um sabor alto. Era muito fácil de conseguir os ingredientes para ele, então eu foquei em upar ele para o nível máximo para conseguir o placar de sabor 375 e também ganhar dinheiro para treinar a kioku. Os peixes de água rasa estavam especialmente difíceis. Eu passava horas embaixo d'água procurando em todo canto e não conseguia encontrar nenhum. A foto da tartaruga também foi chato pra caramba de conseguir. Eu passeava por toda a área das profundezas e eu não achava a bendita zona da foto. Eu passava os dias tentando enquanto prosseguia com os outros objetivos e depois de muito tempo eu fiquei cansado e resolvi procurar na internet. Quem nunca, né? Eu descobri que alguns dos marincas que eu precisava ainda estavam trancados em quests ou em lugares específicos de spawn. A tartaruga, por exemplo, precisava ser liberada depois de uma quest do povo marinho, uma das que eu tinha deixado meio de lado. Já o cavalo marinho dragão rubi só aparecia na zona termal depois de você minerar um veio de rubi. Assim eu fui atrás de desbloquear esses requisitos e pegar o que faltava. Mesmo com essa pesquisa, eu tava tendo muita dificuldade com os tubarões da parte de águas rasas. Eu achei que a foto do tubarão raposa era a mesma do anequim, tanto que eu até mandei mensagem no discord do jogo. Genial. Esse engano fez com que eu sem querer matasse inúmeros tubarões raposa tentando encontrar o anequim. E sabe o que o tubarão raposa tem de bom? A carne. Por causa dessa minha burrice, eu tinha juntado uma quantidade enorme de carne de tubarão raposa, quase o suficiente pra upar ela pro nível máximo e finalmente atingir o placar de sabor necessário pra pegar o ranking de diamante. Eu já tava com ódio dos peixes de água rasa, eu não aguentava mais mergulhar todo dia e não encontrar nenhum maldito peixe palhaço e o serrão. Até que, virando a semana, tudo começou a se encaixar. Um belo dia eu mergulhei e encontrei os dois ali, sem mais nem menos. Mais pra frente eu encontrei o golfinho rosa pra tirar foto. Agora só faltavam dois tubarões de águas rasas pra eu completar essa sessão. No dia seguinte eu encontrei o anequim e o tubarão tigre durante a noite, completando todos os peixes e cavalos marinhos do marinka. Nos próximos dias eu foquei em pegar o máximo de tubarões raposa possível. Faltavam poucos pra eu conseguir a carne necessária, então foi tranquilo. Assim, simbolicamente, no dia da festa do tubarão, eu consegui upar o sushi de tubarão raposa pro nível máximo de sabor, conseguindo 390. A noite também foi um sucesso de lucro. No dia seguinte, o pessoal do Cooksta veio ao restaurante e me deu o ranking de diamante. Eu achei muito massa a forma como os críticos vão ficando cada vez mais de boa conforme passam os ranks. Com o lucro feito na noite do tubarão, eu fui até a filial e upei a Kyoko pro nível 19. Então eu passei a última semana finalizando o grind na fazenda pra conseguir os legumes pro sushi vegetariano e também completando o ativamento do fishmon e do guiao. Finalmente, no dia 5 de dezembro, eu consegui a grana suficiente pra upar a Kyoko pro nível 20, finalizando assim a última conquista, que faltava pra eu atingir 100% do jogo na Steam. Eu adorei jogar David the Diver, eu acho que foi uma das melhores surpresas nos jogos esse ano e com certeza tá no top jogos do ano pra mim. Dá uma chance pro jogo, eu sei que se você chegou até aqui, você viu praticamente todos os spoilers da história do jogo, mas mesmo assim, muita coisa ficou de fora. Muita coisa mesmo, da parte de pesca, fotos dos guiao, várias coisas eu deixei de fora porque simplesmente não ia dar tempo de cobrir tudo em um vídeo só. Eu terminei tudo com 41 horas de jogo, então tem muita coisa pra fazer mesmo. Esse foi o vídeo e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere se tornar um membro do canal. A partir de 3 reais você já pode me apoiar e ganhar recompensas exclusivas.